Música Mega, galinha, segura... Música 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 Vou um pouco embora, Carol. Quem não te pegar, ele vai querer te matar. Pra ele matar, deixa pra comer. Ai, moleque, segura a galinha aí pra mim. Pega a galinha aí. Pega a galinha aí. Não corre não, não corre não, porra. Dá isso aqui. E aí, cabeção, seu viado, sai fora, rapaca, só é dondoca, teu filha da puta. Gato mole. Pai, eu fiz de lei. Bora, 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 bora. Vamos, Nézio, deixa que esses filha da puta mesmo se matem. Deixa esse tipo dele, irmão. Vai, bora, bora, bora. Vai, bora. Vai, bora. Vai, bora, bora. Tira a foto nossa aí. Hã? Vambora, bora, bora. Tá esperando o quê, mulher? Vai, bora. Vai, bora. Tira, 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 tira. Música Música Música